Olá, alunos! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos ensinar como ligar, fazer as conexões, ligar e desligar uma bomba de vaca, inclusive fazer um processo de limpeza do óleo do cárter compressor pela válvula do gás galáceo. Então, a primeira coisa que é importante vocês enfocarem é o óleo da bomba. O nível do óleo citado dentro do recomendado pelo fabricante e também, assim, é recomendado que o óleo da bomba seja sempre focado, porque toda impureza que você retirar do sistema de rejeição, ela vai parar no óleo. Então, o óleo da bomba é um insumo que deve ser focado com bastante frequência. Se você, por exemplo, pegar uma instalação onde tenha ocorrido uma queima de compressor, onde tenha ocorrido uma perfuração de evaporador ou mesmo uma... Você sabe que entrou umidade, principalmente água, quando o vazamento for no lado de baixo do sistema de evaporador, que entrou umidade para o sistema, a gente recomenda trocar o óleo a cada intervenção. Então, acabou com a intervenção do próprio óleo. E aqui nós estamos vendo que o óleo é novo, clarinho, né, e está no nível. Então, agora, para simular uma conexão, nós vamos fazer só no manifold aqui até a garrafa, né, do refrigerante. Então, nós vamos imaginar que nós estamos fazendo uma carga de gás no sistema, e nós vamos, então, fazer a desidratação da conexão até o refrigerador. Vou conectar essa parte do manifold na garrafa, com a outra mangueira de serviço, na garrafa do refrigerante, e vou conectar a mangueira do manifold de alta na bomba. Por que eu estou conectando a mangueira do manifold de alta na bomba? Porque aí eu conecto a mangueira do manifold de baixa na válvula de serviço do sistema de refrigeração, e eu consigo executar a desidratação de todo esse conjunto, né? Bomba até manifold, manifold pela mangueira de serviço até a entrada da garrafa do refrigerante, e a gente manifold até o sistema de refrigeração, né, que vai estar, vai ter a conexão na válvula do serviço. Depois, quando for fazer a carga de gás, eu simplesmente fecho aqui essa comunicação do manifold com a bomba, e eu tenho todo o meu conjunto de trabalho desidratado. Muito bem, conectado, então, certificando que o manifold são todos fechados, e eu vou proceder à ligação da bomba. É aconselhado que a gente, sempre que ligar a bomba, deixar alguns minutos a válvula, as balaxes abertas, para que ela faça também essa desidratação retirada de possíveis não condensáveis dentro do óleo, ou mesmo a umidade de óleo que o cara tenta a bomba. observando aqui com o vacuômetro, sempre que se auto-ajustar, nós vamos verificar que o vácuo, nessa parte do sistema aqui, por enquanto, como está fechado o manifold, só dessa mangueira, ele é muito rápido, ele atinge rapidamente um valor bastante baixo. Então, quando eu abrir esse registro, como esse do manifold de baixo está fechado, eu vou liberar a base, seja dado o vácuo nessa parte do meu sistema, que vai até a garrafa. Então, observa como vai quebrar o vácuo aqui. Já quebrou o vácuo, mas também, como é muito pequeno o volume, rapidamente ele retorna. E para dar vácuo, então, no restante do sistema de desidratação, nós abrimos também essa área de cápita, essa área de energia. Então, a história inteira, rapidamente ela vai, ela é legal, se tivesse aqui fechado de milhão, a gente também, chegaria rapidamente ao valor do vácuo. que a gente quer ajustar no sistema de desidratação. Muito bem, para desconectar a bomba com o processo inverso, fecha todas as válvulas, o manifold. Veja que em algum momento lá, eu esqueci de mostrar, mas em algum momento, logo depois que a bomba acionada, você vai fechar, então, o gás balástico, para que o vácuo não atinja a maior quantidade de desidratação. Desconexão. Antes de eu desligar, se eu desligar a bomba agora, eu vou ter vácuo muito alto, esse tremendo de gás em toda essa parte dele. da ligação. Há uma possibilidade de um retorno de óleo, mudando e até tirando a limpeza das mangueiras, depois de uma defoxa. Então, o que eu faço? Eu vou aliviar um pouquinho aqui, quebrar esse vácuo. E aí, se eu desligar a bomba. Agora não volta mais óleo. O certo mesmo, a gente sempre recomenda, é que vocês estragam esse procedimento correto. e estragam um registro antes dessa conexão. Porque eu não preciso jogar, praticamente, a pressão atmosférica para perto da bomba. Fecho o registro, depois liga a bomba. Esse é o procedimento correto, tá? Falando. Então, eu estou fazendo aqui a instalação do vacuômetro, da bomba de vaca. Vai ligar aqui, logicamente, que ele vai registrar uma pressão atmosférica, porque não foi conectado nada. Aqui nós temos o registro de entrada da bomba, esse registro permanecer sempre fechado, conforme eu deixei agora. E aqui nós temos a entrada, então, onde nós vamos conectar a mangueira do manifold, que vai, então, transmitir a conexão da bomba para o restante do sistema. Eu vou simular, então, uma ligação para fazer vácuo, no sistema de refrigeração que está sendo reoperado aí, sendo colocado uma carga de gás após uma intervenção, qualquer outra, troca de compressor, troca de motor a flor. Então, vou conectar a mangueira de serviço, a mangueira, perdão, de alta do manifold na bomba de vaca. Vou conectar a mangueira de serviço do manifold na garrafa de fio refrigerante que eu vou utilizar no sistema de refrigeração. e vou conectar a mangueira de baixa do manifold no meu sistema de refrigeração, que eu vou deixar aqui o título de exemplo que está para lá, começa só hipotético, né? E agora eu vou fazer, então, uma ligação da bomba de vácuo e vou fazer uma limpeza no cárter da bomba através da válvula gas-balache que está aqui, não sei se isso vai pegar, mas está aqui. Eu acho que previamente é isso, eu já limifiquei o nível do óleo da bomba, se está ok, esse óleo é novo, esse óleo é um insumo que a gente deve cuidar bastante da sustentação dele, conforme o nível de contaminação do sistema de refrigeração onde a gente for aplicar essa bomba, ele deve ser trocado a cada intervenção, se tem muita umidade, se tem... foi um sistema onde houve uma queima de compressor, por exemplo, é recomendável o gays-forço de trocado, então agora eu vou fazer a ligação da bomba. E... eu vou fazer a ligação do anoけど... eu vou fazer a ligação do dedo,